e fala em gente tudo bem com vocês mais um vídeo aqui no canal gente o episódio de hoje é mais ou menos a antes de explicar o que você não fazer deixa o like se inscrever compartilhar e ative as notificações e bora para o vídeo gente eu não consigo fazer aquilo é mas tudo bem gente o episódio de hoje é que tem um novo mapa o novo modo é caça o chefe então então não sei o que fazer então bora ver aqui algumas coisas para nós a gente não vai jogar assim né eu vou escolher com uma rosa mesmo porque ela é mais forte né para ver que ganhar troféu que for para ganhar troféu topo aí vou jogar com meu TIC que eu tô tentando deixar ele nível nível é nível parece nível classe classe 10 então quando ela ele fica em classe 10 eu não sei o que fazer falar né que eu tô meio confuso quando ele ficar em classe 10 aí eu penso ó aí pensar não eu tô todo confuso não sei nem o que falar e aí ele vai ficar em classe 10 eu vou botar o brawler até todos os brawlers ai 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 socorro eu vou matar eu vou matar vou matar vou matar eu vou correr direto toma socorro 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 ai 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 eu to em primeiro lugar que bom que eu tô em primeiro que bom que bom que bom que eu tô em primeiro lugar que bom né que eu tô em primeiro lugar segundo lugar não vou aceitar oh oi oi não posso ficar em terceiro tem que ficar em primeiro a a socorro senhor tá tá agora vou vir aqui tentar ai 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 primeiro lugar Aí eu venho aqui, sabe Pra poder me carregar um pouquinho E fujo desse robô Pra terminar logo a vida dele Aí tem um braque aqui O robôzão corre do nada As filhas da mãe Então eu vou matando aqui ele, né Que é o que eu tenho que fazer aqui Então eu morri Mas em primeiro lugar Eu sou melhor daqui, né É que Eu não vou aceitar isso não, não falei É proibido aceitar isso Eu não posso Não posso, não cai em primeiro Ah, sai daqui, Barley Toma Socorro, socorro Socorro, socorro Socorro, socorro Socorro, socorro Vou fugir, vou fugir Vou fugir Sai daqui, sai daqui Sai daqui, sai daqui Mata ele, mata ela, robôzão Vai, robôzão Yes, robôzão, robôzão, robôzão Eu tô indo aí É, você já pegou Tudo bem Eu não gosto de ficar parando Porque eu quero ficar em primeiro lugar Não, não, eu tô matando ele Tem que ficar em primeiro Essa é a minha obrigação Essa é a minha obrigação Tá bom, Tico Você que escolhe, né Opa Aqui tá com o seu Tá com o seu Rápido, Antony Rápido, pega tudo, Antony Ah, não adianta de nada Tem terceiro lugar Eu não posso Tá, eu vou correndo Vou correndo até lá Vou matar esse carro ali Sai daqui, sai daqui, sai daqui Meu Deus Meu Deus Ele tá foda demais, gente Eu vou ativar aqui meu super Pra ficar mais rápido Não, por favor Me espera, robôzão Eu vou perder Ele não quer perder Quero ganhar Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Eu, eu, eu Eu que vou matar Tá ligado, né, mano Ai, que raiva Não, não, não Não, não Matou Matou Ah Ai, meu Deus do céu Ganhei, ganhei troféu Caraca, velho Tudo bem Fiquei chegando Ai Tá aqui no meu tique Que meu tique Tá fraco demais Pronto Tique Cadê o tique Tá aqui Meu Deus Meu tique Tá fraco demais Tá, gente Então Era só isso mesmo Então bora Uma partida Não, não, não Por que eu escolhi o tique Tá, gente Mas Só foi isso mesmo Bora só mais uma partidinha Pra colaborar, né Eu vou ativar ali E eu vou ficar em primeiro agora Caraca, velho Ai, eu me prendi aqui Robôzão Tá em primeiro, né Tô Primeiro lugar Primeiro lugar É ótimo Eu ativo Outro aqui Ai, o robôzão foge de mim Aquele covarde Né Aí eu venho aqui E um bicho do nada Vem me atacar Sendo que eu não vi nada Com ele Aquele filho da mãe Né Então eu vou atirando aqui Que eu não posso deixar Ninguém é de mim Carlinho, filho da mãe Tá O robôzão vai acabar Matando ele Enquanto eu pego Enquanto eu pego Isso daqui Aí pego mais Quatro Mais novo Aí eu pego mais duas Aí Eu ataco um pouquinho Aquele robô Ele vai querer lutar Contra a minha Aí calaniza Como é burra, né Aí eu tô quase derrotando O robô Eu vou ficar em primeiro Ai, filho da mãe Aí vem um pouco Do nada, né Viajando a maionese Acabou de morrer, né Ah, filho da mãe Eu vou Deixa eu ir aí Deixa Deixa eu ir aí Você vai ver Briga de meninas Amigas Ajudei Agora este pouco morre Eu não Ah, tá, né Eu não posso Este Eu tô com raiva Tá, vou aqui com minha cabeça, né Não, cabeça Não Por que Comigo Tá Aí eu venho pra cá Fujo desse robô Idiota Fujo da mãe Aí eu venho aqui Fujo dele É tipo um touro Ele é o bubu Aí eu corro pra cá Antes que ele me mate Aí eu tiro aqui Umas bombinhas nele Então Aí o bubu Como ele é metido, né Vou tentar matar ele Ai Isso dói, sabia Tá, enquanto ele Ai, socorro É a minha chance Ai Gente, até agora eu tô em primeiro Sai daqui Então Gente, então Eu não sei o que falar Falar, né Então Como estão dizendo Que eu matei o bubu Não Vou quebrar o chão Ai, que raiva Eu nunca consigo pegar Mais do que uma É, mas na primeira vez Eu consegui, né Para tentar atacar o robô O robô A hora O quanto que quiser Que eu vou ficar em primeiro Essa partida Tá sendo muito longa Eu acho Mais longa que a outra Então Eu vou jogar Duas bombas nele, né Pra poder Matar ele Rápido Que ele acabou Pode me matar Eu não sei porque Eu já vou usando Sem vida 100% de vida Sai daqui Eu não consigo viver Caraca Olha a vida Daquela rosa Daquela rosa Velho Vocês viram aquilo Gente Sério Vocês viram Caraca A rosa vai A rosa vai ganhar De mim Olha a quantidade De vida Ela vai derrotar O robôzão daqui Que ela aparecer lá Derrotar o robô O robô Ela ganhou Não Sério Rosa Não Caraca Velho Vou atirar Vou atirar Até uma cabeça Nela Caraca Ela matou Minha cabeça Não 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 Minha esperança Minha esperança Eu vou matar Aquele carlinho Tocou Por favor Superzel Superzel Me dá sorte Tá Eu vou matar Aqui Eu achei Carlinho Matei Caraca Velho Tá Tá A cabecinha vai Pra lá Né Não Tá Olha Valeu Viu Cabecinha A gata Quer dançar Na 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 Difícil Tem um bocado De pró Gente Depois eu vou tentar Pegar minha rosa Né Claro Quando eu parar De gravar Aí eu vou tentar Chegar sem Tiro uma foto E mando pra vocês Vem cá Que eu consegui Né Mais Tipo uns 50 Vem cá Robôzão Vem cá Anitta Tá Vou tentar Jogar alguns Poderes Bora A gente Acaba com esse Robô Essa batida Longa Demais Caraca Velho Até agora Agora eu tô em primeiro Lugar Lugar Tá Preciso ser rápido Max Me dá Seu 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 Pé Vai Vou tentando Matar Esse Tique Né Ai Seu Por favor Robô Eu não fiz nada Com você Todo mundo Quer me matar Bichinho Em mim Por que Por que Mata Vai 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 Mata Mata Robôzão Vai Vai Robôzão Tá ali Caraca O robôzão Faz demais Robôzão Me espera Que eu vou te matar Agora Robôzão 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 A rosa Mata A pessoa Com um Soco Ela se faz Matou Matou Caraca Olha o dano Que a rosa Tá dando No robôzão Velho Não 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 Eu que tenho De matar Eu que tenho De matar Vai Robôzão Matar Essa rosa De uma vez Por todas É Ele morreu Ele morreu E ela vai Cair em primeiro Né Vem cá Robôzão Vem cá Robôzão Vem 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 Caraca O robôzão Tá forte Viu Cara O pouco Vai ganhar O pouco Ganhou Vai Parabéns Pouco Parabéns Mas você Não vai Ficar em primeiro Tá bom Parabéns Pouco Quê Gente Eu vou lá No robôzão Vou pegar tudo Que tem lá Que aqui Só tem quatro Não tem nada Mais não Eu vou atirando Aqui meus poderes Essa rosa Perdeu Achei que ganhou Parabéns Jack Parabéns Foi uma ótima Braula Caraca Bu Não 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 Parabéns Eu fiquei Em primeiro Não gente Eu tenho que ganhar Bastante ficha Caraca Dez Troféi Quarenta e quatro Fichas Isso tudo Com quarenta e quatro Fichas Tá bom Gente Valeu a pena Foi muito legal Gravar com vocês E eu tô parando De gravar Mas tudo bem Então Gente Eu tô começando A ter um tiktok E eu já vou Mostrar aqui pra vocês Gente Esse é meu tiktok Então vem me seguir Porque Eu já tava tentando Gravar Fazer uma dança Então é só vocês Virem aqui Onde eu tô gravando Eu vou começar A gravar bastante E agora Vou mostrar o meu instagram Gente Isso é isso daqui mesmo Então Só foi isso Tchau Fui